Desculpa senhor, manda de novo, hein? Eu vou mostrar uma vez. Eu estou solicitando de novo, tá? Calma aí, só um momento. Tava procurando aqui no bolso. Oi Cris, tudo bom? Oi Cris. Ei. Quem é? Eu tinha matado. Tira o cara de cima da calçada, cidadão. O Cris foi atropelado. Cara, que ódio. Nossa, o Cris foi atropelado. Corre, socorre o Cris. Meu amigo Cris. Meu amigo Cris foi atropelado. Meu amigo. Você me machucou, senhor Cris? Galera, esse Cris aqui deve ter muita raiva de mim. Muita, muita, muita. Eu entendi recrutamento de vocês quatro. Eu fiquei preocupada. Eu também não sei como eu vou dar uma coisa. Eu tenho 19 horas. Eu tenho 19 horas. Valeu, galera. Fala bom que tem. Ele corre de mim de novo. Galera, esse Cris aqui, ó. Pra quem não sabe, eu era policial. Aí ele me expulsou. Ele e o André. É. E eu fico aqui toda noite. Passo com a delegacia pra ver eles. Toda noite. Ele não aguenta mais me ver. É que é saudade. Eita, ela tá atirando todo mundo. Falta com medo. Eu tô fazendo nada não, policial. Eita, eita, eita. Nossa, é o Cris. Já te levou nada? Já. Só pediu. Eu não levo nada. Comprimei a pena. É isso que ele... Ele levou. Você já vê. O cabelo é chipado. É que o Cris foi autopelado. Bê na hora que ele me enquadrou. Cris. Cris tá correndo atrás do Cris. Meu Deus. Senhor José. Bora, bora. PM da fatiga. PM da fatiga. Bora, bora, bora. Vamos. Bora, gente. Bora, bora. Se quiser ajuda, eu tô aqui, Cris. Eu dou minha vida pela sua. Eu dou minha vida pela sua. E do André. Eu tô aqui pra te ajudar, hein. Ele correndo de mim de novo. Ele tá correndo de mim, galera. Eu tô limpo. Não pode fazer nada. Eu tô limpo. Olha ele tá na DP. Caramba, seu Cris. Eu tenho saudade do seu Cris. Ele correu de mim. Ele correu de mim, galera. Ele tá na DP, hein. E nem me respondeu. Acho que por dentro deve falar assim. Que ódio esses caras. Cadê o policial que me prendeu? Ative aqui, ó. Ative o 155. Você é o quê? Você ativou? Você ative o quê? 157. Eu só ative o 155. Eu sei o quê. Vamos ver se o Cris tava dentro dele. Doa, rapaz. Doa. Fala que esse ano tá meio que eu tô atropelado. Tá precisando de alguma coisa? Um remédio? Ele tá aqui não. Ele foi lá pra outro andar. Oi, Bill. Senhor Bill. Bora. Senhor Bill. Bora, Bill. Bora, Bill. O senhor Cris tá bem? Ele foi atropelado. Eu tô aqui correndo. Queria ver se ele tá bem. O que? Tá atropelado. O que? Tudo bem com o senhor? O que? O Bill tá falando digitário. Não tá falando cal. Tá bom, Bill. Entendi. Obrigado. Manda um abraço pro senhor Cris pra mim. Fala que foi o farofeiro. Nós éramos amigos. Ele não pode falar. Ela manda sim. Obrigado. E manda pro senhor André também, tá? Fala que foi o farofeiro. Por favor. Ele falou, beleza. Vamos andar. Eu amo esses caras. Foi a melhor coisa da polícia. Tô quase morrendo. Esses caras tiram em mim também, Bill. Eu não tirei ninguém, não? Os caras lá, velho. Tô quase morrendo. É isso aí, galera. Essa parte aí foi isso aí. Falando com o senhor Cris. Boa noite, senhor. Viu, viu? Boa noite. Eu vou chamar o suporte. Gente, eu escuta essas vozes. Esse cara aí tá desde horas aí tirando o braço pra nossa cara. Ele tá trotando um armário de resumo aí pra dizer que ele é alguma coisa. Policial, rapaz. Já dá peito. Já dá peito da Bahia. Pô, já fui da peito, rapaz. Ai, parou, 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 parou. Pode prender. Não, não. Não, não. Não, não. Já perdeu o cara aqui, Bill. Não, não, não. Não, não. Tomou um choque. Tomou um choque. Eu quero pegar esse choque na trocação de tiro pra ver que ele cola. Nada, mano. Ô John, falei pro senhor gemar o ele, ô John. Pro senhor gemar ele. Àsém. Olá, pelo senhor está bugado, senhor. Meu está bugado. Ai, sai, não. Poxa desde cá. Me discrava, rapaz. Ô John, eu quero passar lá aे do 01 3 da ocupação, a trocação de tiro é você. Curiosos cria aí, Lucio. Pô, ele rasga um todo na minha frente, ele rasga um todo. Isso aí, Clitinho, prende ele. Vou violar só. Ele rasga um todo, ele vai cantar mais seco. 2.5, 2.5. Outro cartãozinho, outro cartãozinho, outro cartãozinho. Eu sei prender, mas ele falta, velho. Pô, Joe, esse rapaz, o cara me prendeu, pensou que eu era o sequer. Pô, 2.6, 2.5, 3.2. É maluco que eu empreendi, rapaz. Ai, meu Deus. É o policial, rapaz. Fazer uma com... Aí, 2.4, né? Entra, vai dar um monte de ponto no cara. O cara vai... Com o bicho solto, rapaz. Com o bicho solto, Joe. Com nenhum cabacinho desse cara. Com o bicho solto, rapaz. Para aí, Tupé. Só informação aqui. Calma aí, dois pais, nós estamos esperando. Pô, deram onda, a porra toda, rapaz. Isso, cara. Com o bicho solto, linda, bicho solto, linda, bicho solto. Se eu souber sumir, 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 sumir. Eu nem vou dormir de noite. Meu Deus. O senhor Will, boa noite. É isso que eu estou esperando, sabe? O senhor Will, boa noite. Quem quer tirar do... Eu sei, Alisson. Como é que eu faço para entrar no exército? Para entrar na polícia, precisa estudar o quê? Olha o Jonathan, vai me queimar, quer ver? O que você está no exército? Para entrar na polícia, precisa estudar o quê? O Jonathan, cadê o exército aqui, ó? Eu sou no discórdio. Lá, a comunidade... Amanhã, às 8h40. ...disponibiliza um material de estudos lá. O senhor pode estar acessando esse material de estudos, que vai cair na entrevista. Algumas coisas caem, outras não. Isso é um mudo todos os dias. O senhor pode estar estudando ali, vem às 7h, está passando pelo recrutamento das... Obrigado, Will. Obrigado, Will. Qual é o discórdio que eu entro lá? É de quem? É da cidade mesmo? Isso, isso. Líder. Isso, da própria... É blindar em geral. A besta, Flávio. Ô, gente. Que hora que é o recrutamento amanhã? Tá bom, é com certeza. Ô, o senhor farofeiro, é às 19h. Tá bom, amanhã eu vou estar aqui às 19h, tá? O senhor pode vir aí, mas o senhor não vai adiantar porque o senhor está na blacklist, o senhor sabe por quê, né? Quantas vezes eu vou ter que te avisar? Mas não sai da blacklist nunca mais, não? Depende da sua conduta. Agora mesmo o senhor está fazendo uma conduta de arruaça aqui. E aí eu vou colocando o senhor mais tempo. Vou deixar o senhor se decidir. Tá bom, então. Amanhã eu estou aqui, mas agora eu vou ser um bom menino, tá bom? Boa noite. Boa noite. Dorme com Deus, tá? Vai lá, vai lá, vai lá, vai seguir o seu RP. Obrigado. Agora eu estou indo para a igreja agora. Agora eu melhorei. Eu parei de fazer aquelas bagunças. Sim, sim, pelo menos. Eu lembrei dos aqui. Obrigado. Vocês é um ótimo policiais, tá bom? Um beijo para vocês. Que Deus proteja cada um para vocês aí. E bom RP para todos. Bonito uniforme do exército. Gostei. Um beijo. Tchau. Eu amo esses caras. Que saudade quando era da polícia deles. É isso aí, galera. Tchau.